Música Semana de aniversário de Florianópolis. Eu fiz questão de conversar com a professora Maria de Fátima porque eu conheço poucas pessoas que incentivem tanto o turismo em Florianópolis, a vinda de turistas do Brasil e do mundo para conhecer a nossa cidade, para desbravar a nossa cidade, quanto o casal Maria de Fátima e o seu marido, o professor Carlos Duarte. Como que surgiu essa ideia de criar um revezamento que dá a volta em toda a ilha? Olha, Ana, é um prazer falar com você. E esse revezamento Volta à Ilha, ele surgiu de uma ideia em relação a uma prova que o Carlos, meu esposo, fez quando nós estávamos morando nos Estados Unidos até 93, mais ou menos. Em 92, ele fez uma prova chamada River to River Relay, que era uma prova que ia de um rio ao outro no norte dos Estados Unidos. E ele ficou encantado com aquilo. Aí, quando nós mudamos para Florianópolis, nós resolvemos pensar em alguma coisa... Do gênero. Do gênero na cidade, né? E aí nós ficamos, os dois, mas os nossos dois filhos também, viajando pela cidade toda durante quase um ano, um ano e meio, estudando a possibilidade de se fazer algo parecido aqui na cidade. Então, nós quebramos muito a cabeça, né? Ficamos fazendo muitos desenhos, muitas medições, até que em 96 a gente conseguiu colocar a prova para acontecer, que foi o primeiro ano, né? E continuam quebrando a cabeça, né? Porque todo ano tem novidades, todo ano tem novas demandas, novas soluções. Exatamente. Já são, vamos fazer, 24 anos agora de trabalho com a Volta à Ilha. E como que é a movimentação de atletas nessa única data? Quantas pessoas que vêm para a cidade? Olha, desde 2013, nós já tivemos que limitar o número de equipes. Tamanha a procura que tem a prova, né? Então, nós temos em torno de 4 mil atletas que vêm participar do evento. Isso de uma forma, assim, que nós tivemos que estabelecer esse limite, né? Que nós temos que permitir que eles façam deslocamento com veículos, né? Com vans. E cada equipe, em geral, tem uma ou duas vans. Então, alguns pontos da ilha que são muito antigos, já de comunidade... O acesso é mais limitado. O acesso é mais limitado. Então, não dá para a gente poder... Liberar, como teria demanda. Exatamente. Demanda tem. O pessoal gosta muito. E essas equipes, é curioso, na cerimônia de premiação, depois no Hotel Majestic, no dia seguinte da prova, é sempre muito emocionante. Porque cada pessoa tem sua própria história em relação à volta a ilha. Então, tem equipe desde... Tem individual? A partir de duas pessoas, né? É, nós tivemos... Já tivemos uma época em que nós fizemos a prova individual, só que nós tínhamos muita dificuldade para realizá-la. Porque nós tínhamos que começar de madrugada, às vezes uma hora da manhã, para dar tempo desses atletas conseguirem fechar a prova no mesmo dia. Sim, porque tem que se alimentar. Durante o percurso. E aí, era difícil de se encontrar até pessoas que pudessem acompanhar esses atletas, né? Então, era uma logística muito, muito complicada para a gente, que já é complicado fazer no horário... Regular. Regular, né? E fazer também para os ultramaratonistas era muito complicado. Então, agora a partir de dois atletas, que pode ser homem e mulher... Isso, pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, pode ser um homem e uma mulher... Então, nós temos grupos, às vezes, que nós temos 20, 25 duplas que costumam participar do evento, que são, em geral, ultramaratonistas, né? Que são pessoas altamente treinadas por um longo tempo, que conseguem ter esse desempenho, né? Até equipes de 12 atletas que se revezam para fazer 18 trechos. 18 trechos, porque agora nós temos um formato... Temos com formato de 140 quilômetros, né? Então, já tivemos 150, 155, 150 de novo, voltamos para 150, agora 140, né? Que há alguns anos a gente já mantém essa distância. E o curioso é que tem até travessia de barco ali, entre um... No meio do percurso, né? O mesmo atleta sai de um local, vai de barco e segue, né? Exatamente. Justamente ali na praia da... No Sambaqui, ali na Daniela, para chegar no Pontal da Daniela. Nós, como fazemos os trechos serem o mais próximos possível da natureza, tentando eliminar o máximo de avenidas e ruas para eles correrem, mas a gente não consegue fazer 100%, né? Então, nós escolhemos esse pedaço justamente para fazer com que eles possam fazer uma volta mais completa e fora do asfalto, né? E aí fazem a travessia com o Banana Boat e para chegar no Pontal da Daniela. Eles adoram, né? Adoram, imagina quantas fotografias. Mas olha só, professora, se para cada equipe participar da volta à ilha exige uma grande logística de transporte, alimentação, distribuição dos trechos, eu não consigo nem imaginar para vocês. E mesmo com toda essa organização, eventualmente ainda tem um intempério, um atleta que passa mal, que não se preparou de forma adequada. Qual o conselho que vocês dão para quem vai participar da volta à ilha? Olha, primeiramente que treine adequadamente para o percurso para o qual a pessoa vai estar designada a fazer. Nós fazemos uma revista, né? Que eu tenho até aqui para mostrar para vocês uma revista que é feita anualmente, com todos os percursos, a regra, todo o regulamento. E aqui atrás temos os gráficos de altimetria mostrando os graus de dificuldade para cada um dos trechos. Então é importante que as pessoas treinem para isso e que a própria equipe, o próprio treinador, defina qual o melhor posicionamento de cada um dentro de cada trecho. É importante, logicamente, passar por exame médico, fazer teste de esforço, em função daqueles que vão fazer um esforço maior ainda, né? É importante fazer isso, principalmente se tiver acima de 45 anos, é recomendável isso, né? E a orientação nutricional também é fundamental, fazer o preparo muscular para isso, né? Então existe uma preocupação com a saúde, com a alimentação, com a prevenção de lesões, né? Para poder participar e estar adequadamente preparado. E isso cada um vai ser responsável, né? Exatamente. Da nossa parte nós tentamos fazer o mais possível. Orientar bem. Orientar, sinalizar, fazer com que haja staff em vários pontos para que eles sejam orientados. Vocês mobilizam quantos voluntários? Olha, em torno de 500 pessoas trabalham para a gente no dia da prova. E o mais bacana é que é uma prova bem diferente de uma corrida individual, né? Esse envolvimento de um atleta com o outro, com o resultado do time. Isso é único, né? É, a parceria é muito importante porque um acaba incentivando o outro e eles se ajudam e incentivam. E depois da prova, então, é que a gente vê ainda mais interessante essas conversas que eles contam, né? De fazer churrasco e comemorar ou então discutir que poderia ter feito isso, aquilo, aquele outro, né? Então, a gente vê muito que a estratégia é fundamental, a logística também da equipe, né? É fundamental nessa prova. Quer dizer, além do desempenho, eles têm que fazer um trabalho a priori bastante... É, cria um vínculo, um torce pelo outro. E para finalizar, professora, a senhora, né, como professora aposentada, com doutorado, podia estar aí na folga e de repente se envolveu para realizar não só essa prova, mas, assim, uma dezena de provas em várias cidades. Da onde que vem essa vontade de promover o esporte? É a vontade de promover a saúde para as pessoas, que a gente sabe que fazendo esse tipo de atividade as pessoas estão se ajudando também com relação à parte física, né? Então, como eu sempre estive envolvida nessa área de saúde, atividade física e saúde, é uma forma de você continuar fazendo esse tipo de promoção. E pelo dom, talvez, de gostar de organizar coisas, né? Eu, quando estava trabalhando na faculdade, na universidade, eu organizei muitos eventos científicos, né? Então, era mais a minha área, né? E, logicamente, que a gente não deixa de colocar ciência também na organização dos eventos esportivos, né? Então, a gente busca muito estabelecer limites de temperatura, uma série de coisas, escolher os locais para prevenir lesões. A gente não tem esse olhar de leigo, né? Que os leigos têm para escolher algumas provas, alguns eventos, alguns trechos. Em função disso também, dessa experiência que a gente tem como profissional da área de educação física, né? E por isso que esse sucesso se repete ano após ano e que essa volta à ilha é um patrimônio da nossa cidade aniversariante. Exatamente. Já são 24 anos investindo, né? Que a gente tem, assim, muito orgulho de conseguir fazer isso, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, frente aos órgãos governamentais também, muita burocracia, né? Mas nós temos que fazer e nós queremos fazer, gostamos de fazer, então nós vamos em frente. Como nós já fazemos também em outras cidades, né? Como você estava dizendo, nós temos em Urubici, a gente tem um evento já lá que tem 16 anos. Fraiburgo. Em Fraiburgo, nós recentemente fomos para o Meio Oeste também fazer esse trabalho. São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. Estão promovendo esse turismo aí, trazendo multidões para Santa Catarina. Exatamente, é. Só a volta à ilha nós temos representantes de 18 estados brasileiros. Esse ano nós temos uma equipe ou duas que vêm de Rondônia. Foi um pouco que nunca tivemos, né? De tão longe, mas eles estão vindo. E lá de Rondônia estão todos empolgados, eles sempre conversam conosco no Facebook, no Instagram, né? Assim, contando os dias para chegar à Florianópolis. Contando os dias, dia 13 de abril, todo mundo convidado para torcer pela volta à ilha. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pelo espaço. Você é um amor de pessoa. Obrigada.